E o tema do meu seminário é a Dança Nasal de Educação Física no Contexto Escolar da Física Mática e Pedagógica. O Consumento MAMAM quer cumprimento de todas as características, físicas, motoras, cognitivas, sociais e emocionais. Dançar significa mover-se, é preciso sentir e vermenciar o momento. E também é preciso a gente desmistificar essa ideia de que a dança é só para mulheres, específica só para mulheres, porque ela é específica a todo ser humano. Alguns papéis básicos da dança na escola, como atividade psicológica, envolvem o desenvolvimento de memória, raciocínio, autoestima e autoconfiança. E é preciso afirmar que a responsabilidade pelo desenvolvimento da dança deve ser dividida entre a família, a comunidade e a escola. Porém, cabe a escola organizar e disseminar os saberes que a humanidade construíram no longo do tempo. É apenas assim que forma os direitos das crianças eram políticos. Os movimentos repetitivos da dança podem corrigir a má postura, aumentar o equilíbrio e a coordenação, e melhorar a saúde cardiovascular. Também a dança é uma forma de exercício aeróbico e é recomendado na maioria das vezes para crianças que estão assumindo o tempo. Os únicos transformais PCNs de educação física, trazendo o alco-convião de atividades e tipos expressivos, entendidos como manifestações da cultura física, e têm caracteres eixos comuns à finalidade de expressão e comunicação, baseado em gestos e presenças de destinos somados, como identificador do movimento corporal, que são avanços de autifrontato. E esses PCNs, eles afirmam que no Brasil existe uma riqueza muito grande de manifestações e tintas expressivas. Eu trouxe algumas, que é o Samba, o Bruno e o meu avô, e o Maracuco Freire, tanto que nessa disciplina a gente fez um trabalho sobre danças folclóricas. E algumas estratégias para ensino desse conteúdo são atividades úteis, em jogos e carreiras, além de intimidade e infantilização, e de consciência corporal. E a gente percebe que na maioria das escolas que a gente vê em dança, são crianças vestidas de peorzinha, vestidas de árvore, e nunca é uma... Então, assim, especificamente, é sempre em datas comemorativas, nunca é uma coisa muito mais aprofundada. E a conclusão, enquanto o conteúdo de educação física na escola, educação física escolar, possui um leque de conhecimento que podem ser explorados no contexto escolar. Por tanto, o conteúdo de dança dentro do escolar educação é essencial para a aprendizagem do aluno, inclusive, no ponto de vista cognitivo, emocional, social e psicossocial. E a pergunta que eu tenho, vocês, como futuros professores de educação física, como vocês incluíam uma aula de dança em uma aula escolar? Acho que eu pegaria a ideia que a Priscila passou na aula para a gente aquela vez. Ela começa com passos básicos, que ela consegue incluir todo mundo, que não é muito específico, e depois passaria algum trabalho para a turma fazer, para eles também montarem a coreografia deles. Começarem dessa forma, igual ela, com passos básicos, depois passarem a aula para eles conseguirem ter independência e montar alguma coisa também. Mas quem de vocês é que tem a tática da dança com a linguagem? Eu tenho a tática. Eu acho que o cara é esse. Mas eu vou para a minha mulher. Eu quero dizer o seguinte, para que vocês possam trabalhar com a dança, vocês precisam ter a experiência da dança também.